A aldeia de beduínos nas proximidades de Jerusalém está correndo risco de acabar. A comunidade guarda a cultura e a tradição dos beduínos há décadas e tem recebido apoio de organizações de outros países. Beduínos em árabe significa habitantes do deserto, um dos povos de tradições mais antigas que compõem o variado atlas antropológico da Terra Santa. Um grupo étnico seminúmade que vive principalmente da criação de animais e culturas de feno. Muitas são as tribos, sendo a maioria muçulmana e de língua materna árabe. A partir do século VII, até o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, eles viveram sempre no deserto de Negev. Desde então, mais de 80% foram transferidos para o Vale do Jordão e depois para diversas áreas nas proximidades de Jerusalém, na direção de Jericó. Entre elas está a aldeia de Khan al-Amhar, onde mora a tribo Jahalim. Somos beduínos que emigraram para cá em 1948. Nos estabelecemos e estamos aqui durante esse tempo. Mesmo depois da guerra, até que a Itália e a autoridade palestina nos ajudaram a construir a escola. Desde então, temos respirado um pouco porque os nossos filhos começaram a estudar aqui, juntamente com crianças de outras aldeias vizinhas. E a nossa situação melhorou. O governo israelense agora quer nos retirar. A escola é apelidada de escola de pneus, porque foi construída com a reciclagem de mais de 2.200 pneus e erguida com areia e lama, sendo proibido o uso de cimento. Foi criada em 2009 pela ONG italiana Vento de Terra, com o apoio, entre outros, da Cooperação Italiana, da União Europeia, da Conferência Episcopal Italiana e da Autoridade Nacional Palestina. Hoje recebe 160 meninos e meninas de várias aldeias beduínas da região que, caso contrário, caminhariam até Jericó ou Betânia, a 22 e 15 quilômetros de distância, respectivamente. Desde a decisão da Conte Suprema de Israel, em 24 de maio, a escola corre o risco de ser demolida com o resto da aldeia de Khan Alamhar, a partir de 1º de junho, por serem consideradas ilegais. Na noite de 29 de maio, os moradores receberam dezenas de apoiadores, palestinos, israelenses e estrangeiros. Juntos participaram do jantar tradicional do Ramadã. Estamos compartilhando um iftar, quebrando o jejum junto com a comunidade beduína, com quem temos um longo relacionamento. Eles vivem aqui há décadas e correm o risco de serem expulsos de suas casas, porque vivem na área de expansão dos assentamentos. Apoiamos a comunidade para permanecer em suas casas tradicionais, a União Europeia, seus Estados-membros e, em particular, a Itália. É um significado muito importante que pode ser visto por todas as pessoas que vieram para cá, que vêm da comunidade internacional, das organizações internacionais, de muitos representantes diplomáticos, incluindo o consulado da Itália e da autoridade palestina, como ministro da Educação, de volta aqui. Enquanto isso, queremos fazer a comunidade sentir que estamos próximos. Depois disso, o que esperamos é que as coisas corrompem e que a escola permaneça onde está. Os aromas dos pratos tradicionais se misturaram com a oração do muezzin, que marca o fim do jejum diário do ramadã. Enquanto isso, estrangeiros e habitantes locais, cristãos, judeus e muçulmanos, compartilham a mesa e a esperança para o presente e o futuro. O que é 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 Obrigado.